O que é um triângulo? Os vértices desse triângulo são A, B e C. E agora nós vamos marcar um pontinho no lado oposto ao vértice A. Esse pontinho divide o lado BC exatamente ao meio. Então vamos chamar esse pontinho de M1. Agora nós vamos ligar o vértice A e esse ponto. Esse segmento AM tem um nome especial. O nome desse segmento é mediana. Mediana que liga o vértice A ao seu lado oposto num ponto que divide esse lado oposto exatamente ao meio. Está aqui a primeira mediana. É AM1. Agora vamos traçar outra mediana. Vamos dividir o lado AC ao meio. Vamos chamar esse ponto de M2. E agora a mediana BM2. Pronto. Outra mediana BM2. Ela liga o vértice B ao lado AC e divide esse lado AC ao meio. Agora vamos traçar outra mediana. Para começar, a gente divide o lado AB ao meio nesse ponto M3. E ligamos esse ponto M3 ao vértice C. Esta é a mediana CM3. Olha só que interessante. As três medianas se cruzam no mesmo ponto. Adivinha o nome desse ponto que a gente vai representar pela letra G? Baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas. Esse baricentro divide cada uma das medianas na proporção de 2 para 1. Espera aí. O que isso significa? Significa que AG é igual a 2 vezes GM1. O ponto G divide essa mediana AM1 em duas partes. Essa parte AG e essa parte GM1. AG é o dobro de GM1. Vamos ver como que fica para a mediana BM2. BG é esse pedacinho aqui. Ele é igual a 2 vezes GM2, que é esse pedacinho. Para terminar essa parte, CG, que é esse pedacinho, é igual a 2 vezes GM3, que é esse pedacinho. O baricentro divide cada uma das medianas na proporção de 2 para 1. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o incentro, que é um outro ponto notável do triângulo. Obrigado. Obrigado.